Uma das grandes tendências para o outono e inverno de 2024 é o... Vermelho! Vermelho! Gente, o vermelho veio com tudo e assim, para todos os estilos, tipos de corpo e a gente vai te ajudar, né Carol, a usar. E aí tudo, gente, roupa, bolsa, sapato, meia calça. Meia calça, que eu tô doida pra comprar. E agora, nessa última semana de moda europeia, nós vimos muito vermelho, inclusive com uma outra cor que você vai descobrir nesse vídeo. Bora, olha. Uma marca que nós gostamos muito é a upper, que veste todas as mulheres. Todo tipo de corpo, olha aqui, Su e eu, com o mesmo vestido, a mesma modelagem. É uma marca que eu amo, eu brinco com as meninas lá, que eu sou upper lover. Eu vou te falar que nem é merchan, tá gente? É porque realmente a gente gosta muito das peças. E como a Carol compra muito lá, eu falei, amiga, já que você compra tanto na upper, vamos compartilhar essa dica com as nossas seguidoras maravilhosas aqui, as nossas inscritas do YouTube. Porque o nosso intuito é ajudar você a se vestir de autoestima e usar todas as cores. Conta aqui pra gente, vocês gostam de usar vermelho? Uma coisa que eu e a Su, a gente sempre conversa muito na consultoria, as pessoas sempre falam muito sobre colorometria. Mas não se apegue a isso da colorometria. Se você quer usar o vermelho, usa o vermelho. Eu, por exemplo, não tá na minha cartela, mas eu uso mesmo assim. E aí acaba usando o troco de maquiagem, troco de brinco. Exatamente. É sobre isso. Aqui no nosso canal você vai entender sempre essa sugestão. A coloração pessoal faz parte da consultoria de estilo, mas se tem uma tendência muito forte, como o vermelho, que você quer usar, aí a gente vai te ajudar a ganhar os outros pontos que não te favorecem, essa cor, com outros truques de style. Agora, esse vestido que nós estamos usando, que vestido lindo! Lindo, super clássico, e ao mesmo tempo tem uma pegada sensual, bem legal. Você achou sensual também? Achei por ser vermelho, achei que ele não pondera. Ele, apesar dele ter um decote fechado, isso traz o clássico, né, Su? Ele tem essa fenda super descreta. É muito fútil a fenda. Na verdade, é um vestido que transita até pro ambiente corporativo. Mas dependendo de como você compor, você consegue passar essa imagem mais sensual. O que eu amo nessa peça? Ele tem alças largas, então traz sustentação. O decote quadrado é excelente pra quem tem muito busto. Ele já vem com esse cinto elástico, então quem está no efeito sanfona, favorece. E ajuda a marcar a cintura, que é sempre legal. A fenda frontal, que ajuda no caminhar. E o comprimento midi, que ficou pra nós. Mas pra muitas mulheres, ficaria no comprimento máximo. Então, um pouco acima do alcinho, mas tudo bem. Tudo bem, é super elegante, é super chique. E, na verdade, o que a gente quis trazer nesse vídeo, além dessa tendência do vermelho, é a otimização e a multiplicação das peças. Ai, adoro isso. Sim, multiplicar as peças pra você nunca mais falar que está sem roupa. A primeira ideia foi esse conjunto da Upper, que está todo trabalhado em brilho. metalizado, brilho, prateado, são tendências também pra temporada. Assim como o vermelho, eles também são tendências. E olha que conjunto incrível que nós apostamos. E agora a gente vai montar pra vocês seis looks com apenas um conjunto e um vestido. Repare que aqui a gente só vestiu a parte de cima do conjunto por cima do vestido mesmo. Assim você consegue transformar o seu vestido em uma saia, trazendo versatilidade pra esse look. E usamos o cinto do vestido pra esconder a blusa, pra fazer esse acabamento, dando a impressão mesmo de ser saia. E você consegue usar o vestido em vários ambientes e numa temperatura mais fria. Aqui a gente está de escarpão, mas você pode colocar até uma bota. O terceiro look, o conjunto todo de lurex. Que chique, confortável. Super chique. E vou falar pra você outra coisa pra plus size, tá? Na visão da plus size. Esse é um conjunto, tanto o conjunto quanto o vestido, a gente quis trazer aqui pra vocês que são peças que nós plus size nunca iríamos escolher numa loja. Porque tem brilho, não tenha medo de usar brilho, gente. Não, principalmente quando ele é monocromático. Olha como ele fica lindo, ele ficou chiquérrimo esse look. E ainda ajuda a alongar a silhueta. Tem essa gola, uma golinha alta, meio boba, porque ela é mais confortável mesmo. A manga balonê, que é uma outra tendência que vem com tudo. E essa calça mais confortável. Daria até pra um aero look, né, chique? Super aero look. Gente, esse é um conjunto que não tem o medo de investir. E ó, a dica que eu acho essencial. Ele não amassa. Então se você vai pra uma viagem, leve um conjunto assim de lurex. Você tá linda. Ai, eu amei esse conjunto de verdade. E a gente também trouxe uma proposta mais espojada, com tênis mais confortável. Só que aqui tem um truque muito legal que eu quero que você leve pra vida. Quando você compra uma peça mais fluida, solta, como é o caso dessa calça de lurex. E ela é mais longa, você usa com salto e depois quer usar com tênis. Use essa dica do elástico. Você vai pegar um elastiquinho, colocar aqui no seu tornozelo. E puxar pra cima, ajustando, deixando ali uma calça pantacourt balonê. Que é uma tendência essa ideia do balonê. E olha só, eu falei que o balonê não ficava bem pra pulsar. Eu adoro usar. Eu acho até que disfarça as minhas pernas maiores. E isso eu aprendi com a sua. É um super truque, porque é uma coisa que a gente escuta muito. Ah, eu tenho que ter uma calça pra salto e uma calça pra tênis? Geralmente sim, porque a altura não é a mesma. Depende do tanto. Eu não uso muito salto. Então geralmente eu consigo ter a mesma barra. Mas eu tenho um macacão, por exemplo, específico. Ou mesmo essa calça. Que eu não vou usar de salto. E eu quero manter ela nesse comprimento. Então essa dica do elástico que a sua ensina é maravilhosa, gente. Maravilhosa. E ó, eu vou te contar que o elástico salva a vida, tá? Eu também usei esse truque do elástico pra amarrar a minha t-shirt e transformá-la em cropped. Que deixa assim o visual bem mais interessante, né? E além de tudo, marca aquela cinturinha ótima que eu também fiz. Usei a mesma dica da sua, aproveitei. Coloquei na minha t-shirt, amarrei pra deixar essa partezinha da barriga, onde a gente é mais fina mesmo. A amostra. É, a amostra. E a gente colocou um tênis na sua. A gente transformou esse look, ó. É uma calça com brilho mais confortável. Porém, se você colocar uma camisa, um cinto em escarco, é pronto. Você tá com o look excelente. Mesma t-shirt branca que eu tô usando, se você deixar ela solta, dá uma amarrada. Um blazer preto? Tá linda. Chiquérrima. Ah, e outra coisa, tá? Brilho de dia, pode? Sim, meu amor. É uma super tendência das últimas semanas de moda. Maravilhosa. É sobre isso, multiplicar os seus looks. Aliança, você tá gostando das dicas? Curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem muita gente que assiste os nossos conteúdos e não se inscreve de graça, gente. Se inscreva, aciona o sininho pra você receber os nossos conteúdos em primeira mão. A gente faz tudo com tanto amor, manda tanta dica legal. Salva aí pra gente, se inscreve, porque é muito mais fácil. Vocês recebem e já assistem a gente. E olha que legal essa outra ideia. Nós misturamos mesmo esse conjunto, o twin set do vestido com a bomber e a calça e a blusa desse conjunto cinza. A Su simplesmente pegou o cinto do vestido, o cinto vermelho do vestido mesmo, e coloquei aqui por cima dessa blusa linda do conjunto de lurex. E repare que eu puxei pra ficar peplu. Quem não sabe o que é peplu, é aquela modelagem que ajusta na cintura mais alta e abre um pouquinho aqui, Eva Z, abaixo da cintura. É uma tendência que a gente viu até em Stone, no Oscar, com esse vestido. Então vai voltar. E não esquece, pra você que tem corpo retangular, uma dica excelente. Perfeito. Eu já coloquei a bomber do vestido, que eu adorei. Com a mesma calça, mantive o elástico na perna e coloquei uma sandália meia pata. É super confortável, ela aguenta meu peso, então é super de boa. E viu só como é fácil compor o vermelho com outras cores? Se você tem dúvida, entre no círculo cromático e comece a pensar fora da caixa. Cinza com vermelho, sempre vai dar certo. Vermelho com aflite, com branco, sempre dá certo. E vermelho com cores complementares. Por exemplo, vermelho e marinho, fica excelente. Vermelho e azul fechado. Ou até mesmo vermelho com cores análogas. Vermelho e rosa, vermelho e laranja. O vermelho combina com todas as cores básicas, né? Agora, por fim, a gente trouxe uma ideia de sobreposição. Que também é uma grande tendência para o outono e inverno 2024. A sobreposição, ela te ajuda a trazer aquelas peças que têm uma pegada mais de verão. Vestidos de verão. E transitar também para o inverno. Como eu fiz? Eu coloquei apenas a blusa de gola alta do conjunto, cinza. Coloquei um escarpão nos pés. Tô pronta. Amei esse look, tô super confortável. Sobi, elegante. Então, um look para o outono. O outono brasileiro. Meus amores, eu adorei esse vídeo. Adoro gravar com a Carol. Adoro compartilhar as dicas com vocês. Mas eu quero saber de você. Você gostou? Então, já deixa o seu recadinho para que a gente lê tudo. E é muito bom ter vocês aqui no YouTube com a gente. Manda dicas do que vocês querem, do que vocês gostam. A gente adora, viu? Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.